O que é o seu nome? Eu sou recepcionista. Ok, Mr. Seu sobrenome? O que é o seu nome? O que é o seu nome? O que é o seu último nome? Ok, Mr. Magalhães. Eu preciso alguma informação para completar suas observações. Ok. Eu preciso alguma informação para completar sua reservação. O que é o seu nome? 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 Obrigado.